Boa noite pessoal, boa noite a todos os amigos astronautas, amigos telespectadores que estão do outro lado assistindo esse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo, você está aqui sintonizado aqui no canal Rio Loureto. Um abraço a todos os amigos inscritos, também um abração para você que não é inscrito aqui no canal. Peço a você que não é inscrito aqui no canal, que mete o dedo em baixo aí, se inscreva aqui no canal e acione também o sininho para você receber mais notificações. Como vídeos novos que a gente vai lançando, você recebe a notificação desse vídeo. Pessoal, o intuito desse vídeo, hoje estou agora indo para a casa do meu irmão Eliakim. Vou lá mostrar um pouquinho do trabalho dele. Ele fabrica meiaturas, meiaturas de caminhões e carro baixo também, tá pessoal? E a gente está indo até lá para mostrar um pouquinho do trabalho deles aqui no meu canal. Pessoal, não foi possível pegar o processo da fabricação da meiatura do começo ao final da meiatura. Porque eu tive que viajar, não teve como eu acompanhar o processo da fabricação completinha para impor aqui no canal para vocês. Mas, mesmo assim, eu consegui ainda gravar um pedaço da fabricação desses caminhões e vou compartilhar aqui no canal Rio Loureto. Uma peça a você que não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no canal e acione o sininho aí para você receber mais notificações de vídeos legais como esse. A gente já está chegando aqui, logo, logo a gente já está chegando aqui na casa, tá beleza pessoal? A gente já está andando um pouco no meio de gavar aqui, já a gente chega lá. Ele fabrica, pessoal, meiaturas, caminhões 1113. Esse um que eu vou lá mostrar agora é um caminhão 1113, boiadeiro. Ele fez sobre encomenda para uma pessoa amiga dele lá do trabalho dele, né pessoal? Ele trabalha durante o dia e à noite, num momento assim, num período da noite, ele fabrica essa meiatura, tá pessoal? E nos sinais de semana também. E a gente vai lá mostrar um pouquinho do trabalho dele para vocês verem. E você que também aí, que é inscrito aqui no canal, que tiver interesse, né? De uma meiatura igual a esta, você pode estar entrando em contato com a gente. Que eu vou deixar na descrição isso aqui, o meu e-mail para você, o e-mail dele para você estiver entrando em contato, tá beleza? Se acaso esse e-mail estiver aqui na descrição, é porque ele está disposto a fabricar por mais pessoas, por mais encomendas, tá beleza pessoal? E essa meiatura, pessoal, no final lá do vídeo você vai ver como é que ela ficou tão idêntica a um caminhão, assim, de verdade. Você vê assim na imagem, assim, ó, focando a meiatura, é em dente um caminhão realmente de verdade. Acompanha passo a passo aqui, tá pessoal? E ó, mete o dedo embaixo aí, aciona o sininho para você receber mais notificações de vídeos legais como este, e de outros vídeos que a gente vai lançando aqui no canal Rio Loreto. A gente, faz tempo que a gente está fazendo vídeo aqui para o canal Rio Loreto, mas o YouTube, pessoal, não estão divulgando o meu canal, não está entregando os conteúdos para pessoas. Pessoal, estou chegando aqui já na casa do Leaquim, e me parece que ele não está em casa. A gente vai aguardar um pouquinho aqui, ver se ele chega, tá pessoal? Enquanto isso, eu vou conversar com a minha mãe também, que mora aqui do ladinho. É, mas eu acho que eles que vêm ali, tá pessoal? Vamos ver se eles que vêm chegando de botão aqui. Então, pessoal, então a gente, o YouTube não está entregando o nosso conteúdo para os nossos amigos telespectadores. O YouTube está estacionando os vídeos. Eu peço a você que ajude o canal a crescer, para que o canal Rio Loreto consiga mais inscrito aqui para o canal. Sendo assim, o YouTube vai entender que as pessoas estão gostando do nosso conteúdo e vai continuar entregando o nosso conteúdo para mais pessoas, para mais telespectadores, né? E para mais astronautas, né? Assim como eu, como você, outros aí que interessados em o nosso conteúdo. O pessoal mandou um zap para ele aqui, ele está jogando bola, pessoal. Ele está chegando já aqui, tá? Só aguardar um minutinho aqui. Eu não vou acelerar o vídeo, não vou fazer nada. Eu vou aguardar um pouquinho aqui. Já está chegando, tá beleza? Enquanto isso, vou... Para ele ver. É lá, eles estão chegando ali. Estão chegando. Então, pessoal, mete o dedo aí no sininho. E aciona o sininho para você receber mais notificações legais como esse. O que é o toque, DJ? O que é o toque, DJ? O que é o toque, DJ? O que é isso aí? A lata de cerveja? Está cheio aí? Olha lá o toque aí, olha. Olha o toque. Isso aí. Olha o menino das meninas. Olha o outro aqui, o grandão. A morena. Estava na onde, morena? Estava jogando bola. Está jogando bola? Por isso que chamei lá, ninguém me atendeu. Estava jogando bola. Estava jogando bola. Estava jogando bola? Estava jogando bola. Estava jogando bola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui pra você ver aqui, vocês estão mostrando aqui pra você o Denefrencial, tá pessoal? O cardan, vocês não reparam não pessoal, que eu tô aqui, tô me saluçando hoje. Aqui é o chassi, o Denefrencial, o chassi lá que eu mostrei que é o Denefrencial já pronto com as rodinhas, tá pessoal? É só chegar e aqui a gabina, pessoal. Mostra pra ela aqui pra vocês conseguirem observar como é que ela vai ficar, mais ou menos assim, quando o caminhão estiver pronto, tá pessoal? O chassi, a gabina, pra vocês verem os mini detalhes, como é que tá ficando top essa meiatura. Eu vou deixar na descrição embaixo aí, pessoal, o e-mail dele, se caso você tiver interesse de fabricar também uma meiatura dessa, pra você estiver entrando em contato com ele aí, você pode contratar, tá pessoal? Ele fabrica assim, agora pessoal, vou tá mostrando aqui o, já, essa meiatura já pronta, tá pessoal? Já pronta, vou tá adiantando aqui o vídeo aqui, pra você já ver a meiatura, como é que ela ficou original, tá pessoal? Eu não pude acompanhar passo a passo aí da fabricação dessa meiatura, porque eu estava viajando, pessoal. Daí meu irmão que gravou o vídeo também, e mandou pra mim, que eu estava viajando no final da fabricação, e eu ponho aqui pra mostrar pra vocês, como eu prometi que eu ia mostrar pra vocês a fabricação, e aqui tá pessoal, aqui é o caminhão pronto. Pra você ver como é que fica tão original, idêntico, com o caminhão original de verdade. Todos os detalhinhos, tá pessoal? O caminhão, pessoal, ficou muito original, um caminhão de verdade, muito idêntico a um caminhão original de verdade, tá pessoal? Aqui pra você observar os detalhes da porta, os forros da porta, o volante, pessoal, o pedalzinho lá de acelerador, aqui o tanque aqui atrás, aqui o da gabina, os detalhes aqui, ó, na lata da gabina. Cara, é pra que os concessionadores de caminhões de meiaturas, desculpa daí que eu não tô conseguindo falar o nome correto, mas vai adorar, cara, um caminhão a meiatura dessa. Você pode ver o motor ali, o pintadinho, o radiador, o filtro de ar, todos os detalhes. E lembrando a você que quando ele fez esse vídeo aqui, mandou pra mim, o caminhão não estava pronto, tá precisando ainda de algum ajuste. Você pode observar aí que nem com a carroceria, a gaiola ainda tá, tá pessoal? Olha pra você ver a porta, o retrovisor, o capu, o capu, o negocinho aqui do lado aqui, ó, enfeito, farol quadradinho, lorga da marca. Pessoal, chegou o final desse vídeo, pessoal, eu peço a você que não é inscrito aqui do canal, que se inscreva aqui no canal e acione o sininho. Até mais, pessoal.